Major Esportes, a lida em apostas online. Avenida Paulo Portela 23, centro de Buararema. Aberto de segunda a sábado, em horário comercial. A Major Esportes fica localizada de frente à Casa do Doce, no centro de Buararema. Esse é um novo espaço para você que gosta de fazer as suas apostas. Aqui na Major Esportes, você tem a garantia da credibilidade em seus investimentos. Acompanhe as partidas de futebol ao vivo e faça as suas apostas. O grande ganhador poderá ser você. Agora em Buararema, a Major Esportes, a lida em apostas online. Desejamos Feliz Natal e próspero Ano Novo a toda a população de Buararema.